Olá, bom dia. A partir de amanhã, preço dos combustíveis terá que ser exibido com duas casas decimais nos centavos. Na Paraíba, o governo federal entrega unidade básica de saúde e obra para ampliar oferta de água à população. E a taxa de inscrição do Enem poderá ser paga com PIX e cartão de crédito. Sexta-feira, 6 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a Guiana. Na capital Georgetown, ele se encontra com o presidente Mohamed Ali para discutir cooperação no setor de petróleo. Quem já está lá e traz mais informações para a gente é a enviada especial da TV Brasil, Manuela Castro. A Guiana, um dos menores países da América do Sul, quer ser gigante no cenário internacional. Com a descoberta de poços de petróleo nos últimos anos, o país já começa a usufruir da nova riqueza. Logo que a exploração do petróleo começou, o produto interno bruto da Guiana subiu 43,5% em 2020. Atualmente, a Guiana, para você ter ideia, é o maior projeto de perfuração de petróleo em todo o mundo. Está se concentrado aqui. Brasil e Guiana sempre mantiveram boas relações diplomáticas e comerciais, que se intensificaram nos últimos anos com a descoberta de poços de petróleo por aqui. A exploração dessas reservas está na pauta da reunião entre o presidente guianense Irfan Ali e o presidente Jair Bolsonaro. Os dois líderes vão tratar também sobre investimentos, comércio e cooperação em defesa e segurança. O intercâmbio comercial entre os dois países mais do que dobrou nos últimos dois anos, passando de aproximadamente 58 milhões de dólares em 2020 para 118 milhões em 2021. O intercâmbio de pessoas também cresce. Mais de 15 mil brasileiros moram atualmente na Guiana, num universo de menos de 800 mil habitantes no país. Pessoas como o empresário Ismael, que acreditam no potencial de crescimento da Guiana. Vai prosperar muito. Vai prosperar em todas as áreas do comércio. Você pode ver que aqui não existia nenhum prédio desses que tem hoje. Há 15 anos atrás não tinha prédios aqui. E hoje você anda pela cidade, tem muita construção, tem muitos prédios já grandes que não existiam. Tem três ou quatro anos que foi inaugurado o primeiro... E aqui no Brasil, para reforçar e ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o governo federal entregou em Gurinhem, na Paraíba, uma unidade básica de saúde. Na cerimônia, foi lançado o programa Cuida Mais Brasil, para qualificar e melhorar o atendimento materno-infantil e das crianças. O município de Gurinhem, no interior da Paraíba, de 14 mil habitantes, ganhou um novo prédio com equipamentos modernos, que vai abrigar a nova unidade básica de saúde da cidade. A UBS, inaugurada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, recebeu investimentos federais da ordem de 326 mil reais. Recursos que vão ajudar a ampliar o atendimento. Vai melhorar muito, muito mesmo. É o que a gente está precisando mais, assim, a bem da saúde, né? Gurinhem está brilhando com esse posto que está chegando em nossa cidade. A nova estrutura ganhou novos consultórios, mais salas para exames e atendimentos de emergência. Além de ter uma nova estrutura, mais moderna, ela foi ampliada, e aí isso dá serviço de qualidade, tanto para o prestador que está aqui, o colaborador, e também para quem está usando do serviço, né? A atenção primária à saúde é garantida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo federal pretende ampliar esse cuidado com a população materno-infantil em todo o país. Para isso, durante a inauguração da nova UBS, aqui em Gurinhem, assinou portaria que cria o programa Cuida Mais Brasil. Com cerca de 170 milhões de reais em recursos para este ano, a iniciativa prevê contratar mais médicos especializados para atender gestantes e crianças. Não podemos aceitar mais as nossas gestantes morrendo de pressão alta, de sangramento e de infecção. É por isso que é necessário ampliar o acesso a médicos de verdade que possam atuar nas nossas unidades básicas de saúde. O que fazemos é com o coração e com o respeito a todos vocês. Não é virtude o que fazemos, é obrigação. Tudo vem de vocês. E ainda na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro entregou a primeira etapa da vertente litorânea. A obra vai receber as águas do Rio São Francisco e levar para a região agrécia do Estado. Os cactos floridos anunciam que é tempo de chuva no sertão. A água vinda do céu ajudou a colorir a paisagem agrécia da região, mas foi sempre insuficiente para garantir a sobrevivência. Mas essa realidade está mudando. A obra da vertente litorânea da Paraíba vai passar por 39 cidades do Estado distribuindo água para os moradores e favorecendo plantações, criações e pequenas indústrias. A obra, iniciada há 10 anos, ganhou impulso a partir de 2019. E o primeiro trecho foi entregue nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Entendemos que para vocês, isso realmente traz aquilo que se assemelha a uma liberdade. A represa de Acauã é parte importante do projeto e já garantiu a chegada de água até a cidade. Essas comportas trouxeram bem-estar e sustento aos moradores. A vida mudou. Nós temos a nossa casa aqui, as casas boas, né? A vertente litorânea da Paraíba tem quase 131 quilômetros de extensão. As águas que passam por esse canal vão beneficiar mais de 680 mil pessoas. Com a chegada dos recursos hídricos aqui, será possível implementar, por exemplo, projetos de irrigação no Agreste, o que vai fortalecer a economia e gerar empregos e renda para a região. Quem tiver a sua cabra, quiser plantar sua mandioca, quiser ali a sua banana, que agora puxa ali uma mangueira para irrigar a sua banana, pode continuar recebendo o Auxílio Brasil e fazendo a sua produção. O valor total da obra está orçado em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As águas que aqui chegaram vêm do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco e agora poderão seguir adiante, levando vida e progresso a outros nordestinos. Essa obra aqui, as vertentes litorâneas, ela faz parte desse contexto, né? Da gente levar as águas do São Francisco mais longe. E a partir deste sábado, o preço dos combustíveis terá que ser exibido nos postos e bombas com duas casas decimais e não três, como era antes. A meta é dar transparência ao valor pago pelos consumidores. Hoje, quando vamos ao posto de combustível, vemos os preços exibidos com três casas decimais. Aqueles três números, depois da vírgula no valor. Para esse motorista, isso provoca confusão. Aquele número no final, era sempre confundir a gente, né? Era 7,49,9. Por que que já não colocava 7,50, né? Mas a maneira como o preço da gasolina, etanol, diesel é exposto nos postos vai mudar. A partir desse sábado, o preço dos combustíveis deverá ser exibido com dois dígitos, tanto no painel de preços, quanto nas bombas, para que o consumidor tenha noção exata do que está pagando. Além de deixar o preço do combustível claro para quem vai abastecer o veículo, a nova norma também tem como objetivo alinhar esses valores à expressão numérica da moeda brasileira. Isso vai servir para que sabermos nós qual é o valor real que estamos pagando no preço do combustível, né? Que esse novinho a mais aí no final, ou um zerinho a mais, às vezes te induz a pensar que o preço ao qual está sendo oferecido é menor. Mas na verdade o preço tem alguns centavos a mais e às vezes você se perde nisso. As bombas de combustível vão poder continuar exibindo as três casas decimais, desde que o último seja zero e fique travado no momento do abastecimento. Por que isso? Porque são 300 mil bombas em todo o território nacional e no Distrito Federal quase 3 mil bombas, o que seria muito difícil modificá-las, trocar painel e mexer nas suas configurações. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a medida não trará impactos no valor final dos preços dos combustíveis, pois não haverá custo aos revendedores e nem restrições aos preços praticados. Uma comitiva do Ministério da Agricultura está em missão na Jordânia, Egito e Marrocos para encontrar representantes de governos e empresas privadas sobre o fornecimento de fertilizantes e a ampliação de investimentos no Brasil. O ministro Marcos Montes falou sobre a viagem pouco antes de embarcar. Cada um não são especificidades, por exemplo, Jordânia e Portácio, Egito e Nitrogenados, Marrocos e Fosfatados, mas também aproveitando essa viagem para consolidar os nossos produtos agropecuários nesses três países. A balança comercial brasileira registrou no mês passado o saldo positivo superior a 8 bilhões de dólares. A tendência também foi registrada nos quatro primeiros meses do ano, quando as trocas com o exterior ficaram positivas em quase 20 bilhões de dólares a favor do Brasil. Os números são do Ministério da Economia. Nessa quinta-feira, Dia Nacional das Comunicações, Carlos Manuel Baigorre assumiu como o novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. O ministro Fábio Faria participou da solenidade. Carlos Manuel Baigorre é doutor em Economia e servidor de carreira da Anatel desde 2009. Na agência, ele já ocupou os cargos de chefe da assessoria técnica e superintendente de controle de obrigações, de competição e executivo, além de membro do Conselho Diretor. Carlos Baigorre assume a liderança da agência responsável por garantir a qualidade dos serviços de telecomunicações no país, como a internet e a telefonia. A Anatel também é responsável pela implementação do 5G, que vai garantir mais velocidade na conexão e, assim, trazer melhorias em setores como a indústria, o agronegócio e a medicina. E o meu propósito, e tenho certeza que o propósito de todos os servidores da Anatel, é fazer com que o Estado brasileiro, por meio da Anatel, potencialize o impacto transformador das telecomunicações, das comunicações na vida de cada brasileiro. Também levar o 5G para todos os municípios brasileiros, que hoje não tem o 5G, mas todos terão até o final do cronograma estabelecido no nosso edital. Levar a conectividade para as escolas. No final do ano passado, a agência concluiu o leilão para a escolha das empresas responsáveis pela implementação da quinta geração de internet no país. O edital foi considerado o maior da América Latina. Foram arrecadados mais de R$ 47 bilhões, sendo que quase 90% serão investidos na ampliação da conectividade. Além de levar o 5G para as cidades, as empresas se comprometeram a levar internet rápida a 1.700 localidades, como distritos, povoados ou comunidades indígenas. Também precisam implantar fibra ótica na região amazônica e ampliar a cobertura do 4G em rodovias. O Brasil agora está sendo visto como um possível hub de tecnologia para o mundo. Se não tivéssemos feito o 5G, ninguém estava olhando para a gente. Ninguém do setor de tecnologia estava olhando para o Brasil. Durante a cerimônia, Arthur Coimbra de Oliveira tomou posse como novo membro conselheiro da Anatel. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Brasília e procurador federal desde 2007. No Ministério das Comunicações, foi diretor de banda larga e secretário de Telecomunicações de 2011 a 2022. Interessados em participar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, terão a opção de pagar a taxa de inscrição com PIX e cartão de crédito. A novidade foi anunciada pelo Ministro da Educação, Vitor Godoy. Pelo quarto ano consecutivo, a taxa do exame não teve aumento e custará R$ 85. As inscrições para o Enem começam na próxima terça-feira e podem ser feitas pelo site do participante, que aparece aí na sua tela. E a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma boa sexta-feira para você e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto